Bom, vocês vão ver agora o lançamento novo da Ford, a FX4. Bom, está chegando ao mercado brasileiro a nova Ranger FX4. De olho no crescimento da demanda por picapes, a Ford diversifica as opções da Ranger. Ao lançar a versão FX4 no país, com tração 4x4 e apelo visual aventureiro. Desde 2012, a Ford liderou o crescimento de 62% do segmento de picapes. Com a diversificação dos modelos, após o lançamento da Ranger Storm em 2020 e da Ranger Black em 2021. Assim posicionada entre as versões XLT e Limited, a FX4 promete boa conectividade e lista de equipamentos mais completa com visual exclusivo. Ela tem para-choque, grade, estribo, Santo Antônio tubular, alargadores de paralamas e interior exclusivo, presente na costura dos bancos específicos em couro, com o logotipo da versão e adesivos externos. De série, ela conta com rodas na cor cinza, escuro, com pneus misto ATR Aro 18 e tem como opção o conjunto Pirelli Scorpio AT Aro 17, voltado ao uso off-road, com rodas em preto brilhante. Na Lia FX4, a Ford Ranger tem acessórios exclusivos com um snorkel em fibra de vidro e as caixas organizadoras com capacidade de 42 litros. Também oferece um sistema Ford Pass Connect, com partida remota, com climatização à distância, travamento e destravamento, agendamento de serviços e manual de utilização do veículo. Em termos de motorização, a Ford disponibiliza o conhecido motor 3.2 DuraTorque, que desenvolve 200 cv e 47,9 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de seis marchas e tração 4x4 com diferencial traseiro autoblocante. O motor conta com um novo sistema redutor de emissões e inclui o tanque de Arla 32 para atender aos requisitos do Procon V L7. A Ranger FX4 também conta com sistema Advent Track, com controle de tração e estabilidade, sistema anticapotamento, controle adaptativo de carga e oscilação de reboque, além de assistente de fadiga e permanência em faixa, capacidade de imersão de 800 mm. A picape está disponível em seis cores e tem cinco anos de garantia de fábrica. O preço da novidade começa em R$ 288.900,00, com pneus Aro 18,00, chegando a R$ 290.900,00, com a opção dos pneus específicos Aro 17,00 e também pode subir com os acessórios disponíveis. O preço já inclui o repasse integral da redução do IPI anunciado pelo governo federal em fevereiro.